Girando, tem mais informação. O galho de uma árvore caiu aqui na Avenida T9 durante a madrugada e caiu em cima de um carro, né, que faz o transporte de passageiros aí por aplicativo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas o carro ficou aí danificado. A Natália Mendonça traz a informação pra você. Eram cinco e meia da manhã quando o Salomão, que é motorista por aplicativo, passava pela Avenida T9, na divisa entre os setores Bueno e Marista, com dois passageiros. O galho da árvore despencou em cima do carro dele. Estávamos indo por Cais Novo Mundo, quando aconteceu, a hora que eu vi eu já estava em cima, eu freiei, mas não adiantou. O passageiro estava passando mal, se sentindo mal? Não, 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 estava indo levar pra consulta. Um susto, só um susto. O parabrisa quebrou e o teto do carro ficou amassado. Por sorte, ninguém ficou ferido. Eu freiei de uma vez, mas não segura por causa dos galhos no asfalto, os galhos pequenos da árvore. A hora que você freia, ele derrapa, ele vai embora. Você jamais imaginou passar por uma situação? Eu sou aplicativo desde quando a Uber chegou aqui. Eu vou fazer sete anos de aplicativo. Um pedestre, um carro, ainda vai lá, mas um pedaço de uma árvore. E que pedaço, né? O trânsito na região foi ficando pesado. Alguns motoristas seguiram pela contramão na Avenida T9. Quase duas horas depois, uma equipe da SMM chegou para ajudar os motoristas. Depois, os próprios agentes amarraram um cabo de aço na caminhonete e retiraram o galho da pista, liberando o trânsito. O pessoal da Comurg chegou aqui agora com a ajuda de uma motosserra. Eles vão serrando os galhos menores desse galho maior, que caiu aqui e foi colocado na calçada. A expectativa é que, em questão de minutos, eles consigam liberar a calçada também para que os pedestres possam passar tranquilamente. O trabalho da Comurg durou quase uma hora. Mais tarde, outra equipe esteve lá podando outros galhos que ameaçavam cair.